Gente, eu tô entusiasmada, tô vibrando, já tô na China praticamente. Só falo disso, tô até pedindo mandarim, vai saber algumas coisinhas pra falar, né? E tenho visto muito filme, lido livro, visto seriasmo e Netflix. Gente, tô mergulhando, tá sendo genial, porque eu quero conhecer mais da cultura, porque é uma cultura muito diferente. Embora eu já estive na Índia, a China tá me provocando muito mais nessa diferença cultural. Bom, eu tenho perguntado pra amigos que já viveram lá quais foram os grandes aprendizados, quais foram as grandes dificuldades, o que aconteceu. Um amigo me contou um caso muito interessante. Ele contou que morou três anos lá, uma família de chineses convidou ele pra ir almoçar. E ele chegou cinco minutos atrasado, morrendo de vergonha, porque eles são muito pontuais, eles são muito certinhos, muito risos. E ele chega assim com muito atrasado. E eu tava sentado na mesa, tinha cinco lugares na mesa e tinham dois lugares vazios. Então ele sentou num lugar, que eu disse que foi novamente, explicou, do trânsito, do trânsito, do trânsito, que ele errou o caminho, essas coisas todas, que brasileiro sabe explicar muito bem. E daí os chineses ficaram todo em silêncio, ele fala um pouco, o silêncio é uma coisa prioritária, primordial, com muito respeito. E aquela situação meio sem jeito, ele como já tava naquela situação que chegou atrasado, ele não sabia muito o que fazer. E ele tava olhando e falou, bom, então nós temos que esperar o nosso amigo que ainda não chegou. E eles falaram assim, não, esse já veio e já foi embora. E ele ficou mais sem jeito, olhou assim meio espantado e eles continuaram, ele veio há muito tempo, já foi embora faz tempo. E ele mais intrigado ainda, eles falaram, esse é o lugar dos nossos ancestrais. Ai, gente, isso é genial, porque eu vi alguns seriados, na época antiga, eles costumavam fazer isso, eles serviam as pessoas os ancestrais, e um lado da comidinha antiga, um tipo assim, um altar com as coisas da pessoa que faleceu, e eles levavam a comida, comida melhor conversada com aquela pessoa, é muito comum você ver isso em alguns filmes. E ainda em alguns lugares, em certas situações, certas famílias, ainda conservam isso. Então se você for da nossa família, ele é um lugar até com comida, no prato e tal, e ninguém sentado no lugar, não sente, não fala nada, porque esses são os ancestrais. Quando muito pergunta quem é esse ancestral, se é o pai, se é a mãe, quem que é. Gente, valeu, gostou dessa?